Antes de começar o vídeo, muita gente está pedindo para eu fazer vídeo sobre o Crivella. O TRR acabou de decidir que o Crivella não pode ser candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, ou seja, à reeleição no Rio de Janeiro. E o TRR, o julgamento ainda não acabou, um dos desembargadores pediu vistas, mas na quinta-feira acaba o julgamento, o Crivella já perdeu. Já perdeu, já tem maioria. Só que tem uma coisa que muita gente ainda não levou em consideração. Vários prefeitos no Brasil são considerados inelegíveis e aí eles concorrem com o liminar. Eles falam, olha, o TRR me condenou, mas o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, não me condenou. Então eles pedem uma liminar para poder concorrer enquanto aguardam o julgamento. Um julgamento esse que pode demorar anos, muitos anos. Por exemplo, esse julgamento de hoje é uma ação de 2018. Olha só, de um fato ocorrido em 2018. Então esse julgamento demorou dois anos. Nada garante que o TSE vai julgar isso antes da eleição ou que não vai dar para o Crivella uma liminar. Então depende muito de quem vai ser o juiz que vai ter a decisão dessa liminar. É, muita calma, muita calma. Eu também quero ver o Crivella cair, o Bolsonaro cair e eles todos se ferrarem, mas calma, calma. Agora vamos falar do motivo do vídeo que aí tem um problemão. O Bolsonaro, ele vai falar na ONU amanhã, ele vai discursar amanhã na ONU. Ele foi lá para apagar um fogo, que não é um fogo na Amazônia e nem no Pantanal. Que esse ele não tem a mínima intenção de fazer nada para diminuir ou para apagar. Ele está apagando um fogo que é a ONU está indo para cima do Bolsonaro. Vários países europeus estão indo para cima do Bolsonaro e o Brasil pode começar a sofrer sanções muito em breve. Então ele vai lá para tentar acalmar os ânimos e ver se consegue alguma coisa. Só que, ó, quer um spoiler? Não vai dar certo. Eu vou falar já disso, mas antes, um segundinho. Se você quer ver a casa cair para o Bolsonaro e também para o Crivella, curte o vídeo e se inscreve no canal. Está aqui o botão de se inscrever no canal, fica no cantinho. É um segundinho para a gente quebrar as mentiras no meio e levar a verdade para as pessoas. É um segundinho de graça se inscrever no canal. E hoje instalaram o nosso painel em Florianópolis, no Trevo da Seta, em Florianópolis. Quem for de Florianópolis vai lá no Trevo da Seta, que está lá o nosso painel. A resolução está ruim. Perguntando por que a Michelle recebeu R$89 mil do Queiroz. O Brasil quer saber. Então, lá em Florianópolis, instalado hoje. Então, quem quiser contribuir também com essas coisas, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. Ou rola até os comentários. No primeiro comentário, sempre eu deixo ali, conta bancária, PicPay, apoia-se para quem quiser também contribuir. Ou apoia-se quem não consegue ser membro. Ou apoia-se é uma solução que aceita várias formas de pagamento. Agora, vamos falar sobre o assunto do vídeo, que é o Bolsonaro com um problemão com outros países. Por quê? Olha só. Já desmataram no Brasil, só nesse ano. Só o que está queimando, no Pantanal. Não é nem desmatamento. É queimada do Pantanal. Uma área maior do que o país da Bélgica. A Bélgica é o país. Inclusive, a Bélgica que sedia à União Europeia. A Bélgica é uma área maior do que aquele país. Já queimou. Já queimou. A área do tamanho da Bélgica foi quatro dias atrás e continua queimando uma área gigantesca. Já tinham falado, ó, uma área equivalente a dez cidades de São Paulo mais dez cidades do Rio de Janeiro juntas. Não. Bem maior. Porque continua queimando. E isso está acontecendo por quê? Porque os ruralistas querem queimar. Eles queimam tudo. Até estão colocando outdoors agora em Mato Grosso. Dizendo, Brasil, Mato Grosso fora da Amazônia é legal. É por isso que no Centro-Oeste o Bolsonaro tem a pesquisa, a mesma pesquisa que mostrou que o Bolsonaro empataria com o Lula, mostra que no Centro-Oeste o Bolsonaro tem 69% das intenções de voto. É isso. Pois bem, o que acontece é o seguinte. Os países europeus e a ONU têm várias resoluções e vários grupos de países europeus. Tem a comitiva de Amsterdã, que é formada por oito países. Já deu um ultimato ao Brasil. Inclusive, o ultimato foi dado ao Mourão e não ao Bolsonaro. Tem vários outros grupos de países, às vezes com dois, às vezes com três, às vezes com dez, que se reúnem e eles todos têm normativas de quê? De tentar evitar o desmatamento. E por quê? Quem é brasileiro e nunca saiu do Brasil, principalmente os bolsonaristas que vivem naquela bolha e não leem, porque você pode nunca ter saído do Brasil e ler coisas de fora e ser interessado por coisas de fora, ou você pode viver numa bolha fascista, que é o que vivem os bolsonaristas. Mas muita gente não tem noção de como, na Europa e nos Estados Unidos e em outros países, o tema do meio ambiente é tratado com muita seriedade. Você faz uma denúncia, estão jogando esgoto na praia, o pessoal fica doido, o pessoal fala, meu Deus do céu, tem prefeito que cai por causa de conta assim, por exemplo, de coisa assim. Por exemplo, aqui onde eu moro, em Maceió, jogam todo esgoto nas praias e ninguém faz absolutamente nada. E quem denuncia também, ninguém faz nada. Por quê? Porque o meio ambiente nunca foi prioridade aqui no Brasil. Mesmo nos governos petistas em que o desmatamento diminuiu muito, o povo brasileiro tem outras prioridades. Muita gente está preocupada com o que vai comer na próxima refeição e não com o fogo na Amazônia. É por isso. Lá na Europa, não. Eles estão preocupados com o meio ambiente. E aí o que acontece? Eles têm normativas para não comprar de países que estão desmatando para plantar. E o Brasil está fazendo exatamente isso, desmatando para plantar. Eu até falei, eu tenho uma proposta excelente. É pegar uma foto de satélite de 2018, antes do Bolsonaro assumir, pegar as fotos todas e falar, ó, aqui era floresta, aqui era Pantanal, aqui era Cerrado, aqui era Amazônia, aqui era isso, aqui era aquilo. Quando o Bolsonaro sair, vê quem está plantando lá. Prende todo mundo. Vocês estão todos presos. Por quê? Porque foi cometido um crime ambiental aqui de proporções nunca vistas antes na história da humanidade. Nunca se queimou tão rápido uma área tão grande em toda a história. vocês foram os responsáveis, porque vocês estão lucrando com isso. Estão plantando aqui numa área que era floresta, que era Pantanal, que era Cerrado. Então, não, não pode. Mas o que acontece é o seguinte, os europeus não querem mais comprar do Brasil. E várias associações, eu falei já, a Associação de Supermercados Alemanha, começou a pressionar o Ministério lá da Alemanha, o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores para falar, não queremos que vocês deixem que alguns produtos brasileiros entrem na Alemanha, porque os produtos entram na Alemanha cru e aí eles embalam lá. E aí, mesmo que tenha uma marca de um produto alemão, é made in Brasil. Os países europeus e a ONU tem várias resoluções e vários grupos de países europeus. Tem a comitiva de Amsterdã, que é formada por oito países, já deu um ultimato ao Brasil. Inclusive, o ultimato foi dado ao Mourão e não ao Bolsonaro. Nada do que o Bolsonaro faz internacionalmente dá certo, porque lá não tem instituições falidas e vendidas como há no Brasil. Então, é muito, muito, muito mais difícil internacionalmente. Assim, tão difícil que o Bolsonaro até hoje nunca conseguiu. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e eu vou mostrar agora o áudio, o áudio que eu prometi em Belo Horizonte. Bolsonaro, o povo quer saber e eu pergunto, por que seu amigo Queiroz depositou 89 mil reais para Michele Bolsonaro? Bolsonaro, o povo quer saber, por que disparou o preço do arroz, do óleo, do feijão, enquanto nosso salário diminuiu e o desemprego aumentou? Bolsonaro, o povo quer saber, por que dois de seus filhos são acusados de terem esquemas de rachadinhas nos seus gabinetes? Empregando funcionários fantasmas? Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você sempre foi contra o auxílio de 600 reais e foi a oposição que aprovou este benefício no Congresso para a População. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e comenta em que outras cidades você também quer ver esse texto, esse texto, esse áudio em carros de som em todo o Brasil. Comenta em qual cidade. Falou!